Olhe para eles. Se não parar com isso agora, eles vão matá-lo. É isso que você quer? Acabou, John. Acabou. Nada acabou, senhor. Nada. Não se consegue parar. A guerra não era minha. Você me chamou. Eu não pedi para ir. Fiz o que tinha que fazer para vencer, mas não deixaram a gente ganhar. Eu volto para o mundo e vejo aqueles idiotas no aeroporto protestando e me chamando de assassino de bebês e todo tipo de besteira. Quem são eles para protestar contra mim? Quem são eles? Se estivessem na minha pele, pelo menos saberiam por que estavam gritando. É uma época ruim para todos, Rambo. Isso pertence ao passado agora. Para você. Para mim, a vida civil não é nada. No campo temos um código de honra. Você cuida de mim, eu de você. Aqui não tem nada. Você é o último de um grupo de elite. Não acabe com tudo assim. No campo eu podia pilotar um avião, dirigir um tanque, comandar equipamentos de um milhão de dólares. Aqui eu não arrumo emprego nem como manobrista. Oh, meu Deus. O que é isso? Oh, meu Deus. Onde está todo mundo? Os caras, eles... Eles eram meus amigos. Eles eram meus amigos. Sabe? Eu gostava deles. Eu gostava deles. Aqui... Aqui não tem nada. Sabe? Aqui não tem nada. Lembra da força no ar? Eu peguei um marcador e disse ao Joey, eu achei. E eu enviei a Las Vegas, porque estávamos sempre falando de Las Vegas e de um carro, um Chevy 58 vermelho conversível. E ele falava do carro, ele dizia que íamos rodar até que os pneus se desgastassem. E havia um celeiro e um garoto se aproximou. E ele estava com uma caixa de engraxate e perguntou, vai graxa, vai. E eu disse não. E ele continuou a perguntar. E o Joey disse sim. E aí eu fui buscar uma cerveja e era uma armadilha. E ele abriu a caixa e ela explodiu o corpo dele para todo lado. Ele ficou lá deitado gritando feito um louco os pedaços dele por cima de mim. Assim eu tive que empurrar ele. O meu amigo estava todo em cima de mim. Sangue e tudo mais. Eu tentava mantê-lo vivo, tentava juntar as partes, mas as tripas continuavam saindo e ninguém ajudou ele. E ele disse, eu quero ir pra casa, eu quero ir pra casa. E ele ficava repetindo isso, eu quero ir pra casa, eu quero dirigir um chefe, mas ninguém, ninguém conseguiu encontrar as pernas dele. Eu não consigo encontrar as pernas dele. E isso não sai da minha cabeça. Isso foi há mais de sete anos. E todos os dias eu penso nisso, eu penso. E às vezes eu acordo e eu não sei onde estou. Eu não consigo esquecer isso nem um dia, nem uma semana. Eu não consigo tirar isso da cabeça. E aí Amém. Atenção, atenção, viatura 407, comunicar-se com a central.